E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eternidade Subindo a ladeira até o sopro derradeiro E já xarrepica e retumba no fim da tarde Um sonho que passa e o tempo corre ligeiro Levada que arde ao sol da eterna arte Subindo a ladeira até o sopro derradeiro Pedindo a paz de Oxalá Dizendo a gol aos orixás A gol Levando flores pra oferta E as pegadas vão tomar Amor Dizendo a gol Dizendo a golfe de Oxalá